e olha a situação aqui galera todo esse trânsito aqui são caminhos dificultando a passagem dos carros eu vou tentar entrar à direita mas não tá fácil não mesmo direita aqui não tá fácil parece que agora vai dar certo é que tem uns motores rapaz quebraço pra caramba e aí o que acontece aqui é o seguinte se você for esperar o pedestre passar na frente você não passa e aqui conseguimos devagarinho mas entramos aqui na nossa direita essa é a rua Tiers conseguimos sair ali da rua Alexandre Pedroso olha que situação à esquerda chove o Crendê à direita chove Porto Brás ainda olha galera é complicado galera aqui tem que ter paciência de Jó e que acontece vai chegando final do ano o poder público vão realmente dizer se o poder público não não tomar conta das ruas o Camilo por sua vez estrangeiro vai tomando conta das ruas aqui na direita modas GR modas GR gosto de enfatizar sempre essa belíssima magnífica fábrica modas GR é isso aí essa é a rua Tiers Alexandre Pedroso nós saímos e aqui estamos chegando à esquerda que é a rua Hanima é complicado galera é muito Camilo é muito Camilo à direita é muito Camilo à direita é muito Camilo à direita é muito Camilo à esquerda mas você pode ver que é só poluição visual compradores mesmo tem uma menoria mil cír lata e vai 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 harina vai entrando vai devagarinho vai invadindo espaço é complicado e aqui a seguinte a senhora se não fosse eu não invadir ele não deixa passar eu como no eu tô no braço perfeito, é isso aí